Galera, uma coisa que o Duff Ziggler falou sobre o Shawn Michaels no último SmackDown chamou muito a atenção, né? Ele falando lá sobre o fato de que o Shawn Michaels decepcionou ali os fãs quando voltou a lutar. E eu relembrei de um vídeo antigo que eu fiz, eu não lembro bem um ano, né? Falando lá sobre os rumores de o Shawn Michaels voltar a lutar lá, porque tinha um rumor de ele lutar contra o AJ Styles. E eu fiz um vídeo na época falando que eu achava meio que um absurdo fazerem aquilo. Por quê? Porque o Shawn Michaels, ele teve uma das histórias de aposentadoria mais belas da história da WWE, né? Aquela história dele contra o Undertaker, aquela obsessão dele de ter chegado tão perto de vencer o Undertaker, mas não conseguido. E que ele queria uma revanche logo, ele não conseguia dormir em paz com aquilo. Chegou a perder título de dupla, chegou a brigar com todo mundo. O Undertaker se recusava ali a enfrentá-lo novamente. E aí então ele tentando lá ganhar o Raw Rumble pra enfrentar o Undertaker pelo título mundial, já que na época o Undertaker era campeão mundial. E aí não conseguindo, ficando ali louco com aquilo. E aí fazendo o Undertaker perder o título mundial lá no Eliminating Chamber, invadindo a câmera. E dizendo lá que fez aquilo porque ele quer ali enfrentar o Undertaker, ele quer lutar com o Undertaker, ele vai acabar com o Undertaker. E o Undertaker finalmente topando, só que dizendo que se o Shawn Michaels perder, ele tem que aposentar, né? O Shawn Michaels topa, rola aquele combate muito bom, evento principal. Shawn Michaels derrotado, Shawn Michaels aposenta, o Undertaker cumprimenta ele. Depois o Shawn Michaels tem uma bela despedida no Raw. Ou seja, uma história assim incrível, uma das melhores histórias de aposentadoria se não a melhor na WWE. Mas, mas então depois de tudo isso, tinha gente querendo que ele voltasse a lutar só pra cumprir uma luta com AJ Styles. O que não faria o menor sentido, né? Você matar toda uma história, todo um clássico pra fazer uma luta dele já velho contra o AJ Styles. Ainda não faria sentido enfrentar o AJ Styles em si, né? Tinha vários caras ainda na frente. Você tem o Daniel Bryan que foi aluno dele. Você tem o Duff Ziggler que seria o novo Shawn Michaels, podemos dizer assim, né? Que teve ele como inspiração. Muito na frente do AJ ali, antes do AJ tinha ido desses caras. E aí eu fui e critiquei. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não pode fazer uma coisa dessa. Calma lá, né? Vamos com calma. Fazer o Shawn Michaels abandonar toda aquela história pra poder ter um combatezinho agora, do nada, aleatório. Precisa ser um negócio bem construído. Passou o tempo e aí o Shawn Michaels decide voltar a lutar. Mas, no caso, seria um combate de duplas, né? Ele junto com o Triple H, o DX, enfrentando o Undertaker e o Kain. Os Brothers of Destruction, né? Ou seja, fez um pouco mais de sentido, né? Não matou totalmente aquela K-Fab, aquela storyline. Porque ele voltou pra lutar novamente com o Undertaker e pra fazer um combate que nunca tinha acontecido na história, né? Os Irmãos da Destruição contra o DX. Mas, ainda assim, eu não teria mexido naquele clássico. Porque o Shawn Michaels, ele só voltou a lutar. E aí, eu não tô julgando, mas eu tô dizendo um fato. Por conta do dinheiro na Arábia Saudita. Porque, meio que, se não fosse aquilo, ele todos esses anos aí se recusou a voltar. Não quis voltar, falou que tava parado, que não podia matar aquela história. E aí, de repente, vem um gírio da Arábia Saudita e ele aceita. Não é coincidência, né? Vários caras aceitaram voltar a lutar por causa disso, na verdade, né? O próprio Goldberg saiu lá também, lá da casa dele, por causa disso. Então, o dinheiro da Arábia Saudita é tentador. É uma baita grana. E os caras acabam topando. E aí, eu não vou julgar. Ah, se o cara precisa ganhar dinheiro, ele, sei lá, tá com algumas dívidas, faz tempo que aposentou. Ótimo, vai lá, volta a lutar. Ganha uma grana de novo ali. Mas, ele, pelo menos, fez algo bem mais feito, né? Ele não matou totalmente aquela história. Ele quis construir algo em cima dela ali. Quis trazê-la de volta pra atualidade. Pra justificar o retorno dele ali, também, na storyline. Não só simplesmente falar, ah, não, eu vou voltar e pronto. Mas, ainda assim, eu acho que muita gente se sentiu desrespeitado. Porque deveria ter cumprido com a palavra dele. Se eu aposentei, eu aposentei e pronto, acabou. Sabe? O Undertaker deveria ter dado autorização pra ele, pelo menos, no mínimo. Algo assim. Então, tem também essa visão aí de que, talvez, ele tenha desrespeitado. Porque pensou apenas no dinheiro ali. Como profissional, eu não julgo tanto. Mas, acho que, realmente, como atleta ali da WWE, como superstar, eu acho que, sei lá, ele poderia ter evitado. Mas, é aquela história, né? Como profissional, a gente não sabe. Às vezes, ele tá precisando de grana, é dinheiro. Quantos de vocês, talvez, não topassem também se oferecessem pra vocês ali, mesmo depois de aposentados. Então, é uma situação difícil, né? É uma situação difícil mesmo entender aí qual seria a melhor decisão pro Shawn Michaels realizar. Eu acho que o Shawn Michaels, apesar de tudo, demonstrou estar em forma até pela idade ali. Não tá morrendo. Não acho que o combate foi um horror, igual o do Ziggler disse. Eu acho que o combate foi até que legalzinho. Foi divertido ali, pela idade que eles tinham. Então, também, não foi nenhum desastre nesse ponto, assim. De, meu Deus, que horroroso. Igual foi o Goldberg quando voltou e tal. Eu acho que não há esses exageros. Agora, enfim. Eu acho que, dessa maneira, eu diria que o Shawn Michaels, ele, como profissional, é compreensível. Mas, eu não sei, como superstar, eu procuraria uma nova alternativa. Uma outra alternativa no lugar dele, sabe? Se eu precisasse de grana, sei lá. Ah, dá um cargo de direito geral pra mim, então, sabe? Tipo isso. Agora, voltar a lutar ali e tal. Depois de tudo aquilo, tantos anos que passaram. Por mais que muita gente ficou com saudades dele também ali. Queria ver ele de novo em ação. Muita gente ainda quer ver ele em ação, ainda contra outros caras. Mas, não sei. Acho que chega um momento que acabou, né? Acabou a carreira. Não dá pra querer insistir mais. Por mais que a gente queria ter visto... Pô, eu queria ter visto Stone Cold contra Lesnar. Eu queria ter visto Sting contra Undertaker. Eu queria ver Edge contra Seth Rollins. Mas, pô, tem uma hora que também não dá. O cara tá parado já. O cara tá aposentado já. O cara não tem mais condições. Ou então, o cara teve uma storyline de aposentadoria muito grandiosa pra depois deixá-la de lado e voltar de novo. Então, eu acho que certas coisas não se mexem. Em clássicos, eu não mexeria. É tipo isso. Em clássicos, você não tenta fazer um reboot, um remake, um novo da temporada. Não. Acabou daquele jeito, terminou daquele jeito, sabe? Senão, pode acabar dando ruim. Não deu tanto ruim como poderia, hein? Não deu tanto ruim como poderia. Mas, ainda assim, eu não teria feito o Shawn Michaels voltar, não. E vocês? Comentem aí. E aí E aí E aí E aí E aí